E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo para vocês no canal e nesse vídeo vou demonstrar como alterar a afinação da guitarra utilizando o pitch shifter do Boss Katana. Espero que vocês curtam! Então, aqui nós temos o Boston Studio para o Katana 100 MK2, a versão do Katana que eu utilizo aqui. Nesse vídeo vou demonstrar para vocês como vocês utilizam o pitch shifter para tocar aquele som que vocês curtem que é meio tom abaixo, um tom abaixo, ou até mesmo para você levar num ensaio ou num show que você leva uma guitarra a mais para fazer uma ou duas músicas que tenham um meio tom abaixo, um tom abaixo. Então é uma praticidade muito legal que o Katana traz. Aqui na parte de amplificador eu estou utilizando o lead, ganho em 15, volume em 39, a parte de equalização grave 52, médio 40, agudo 22, efeitos desligados, né? Presence em 10 e o meu master lá no amplificador está ao meio-dia 50%, tá? Eu utilizo o pitch shifter na aba molde aqui, vocês vão então, ele tem dois vozes, tá? Um ou dois vozes, você escolhe, eu utilizo um aqui, beleza? Pse um mode, pse um pitch, aqui é onde a magia acontece, tá? Aqui eu uso em mono mesmo, né? Mas temos outras opções, ó, aqui nós temos o slow, o medium e o fast, tá? Aqui, depois a gente vai ver. Deixo em 0, pré-delay em 0 também. Aqui eu aumentei todo o volume do efeito, tá? E aqui outro segredo, você tem que zerar o direct mix, porque aqui é um mix entre o sinal da guitarra e o efeito aqui. E como ele vai mudar, né? Alterar aí o tom, digamos assim, você tem que zerar ele para ele não misturar com o tom standard da guitarra, né? Então você corta aqui. Outra dica legal é usar sempre com um drive do amplificador aqui, tá? É melhor que utilizar com o booster aqui, beleza? Então vamos lá, ó, ele está desligado, vou fazer um som com a guitarra agora, com ele desligado ainda. Vocês vão notar agora que eu vou acionar ele, mas como aqui está em 0 ainda, ele não vai alterar nada, ó. Ok? Então vamos lá. Eu vou começar baixando meio tom, beleza? Ó, standard, depois baixo meio tom. Ok? Então vamos lá. Legal, né? Então, aqui, cada menos um, tá? É meio tom. Então você consegue fazer alteração aí. Ah, mas posso subir também, claro, né? Ó, aqui, standard. Pode ser aí uma mão na roda, né? Então elimina aquela guitarra mais para tocar meio tom abaixo, né? Isso é muito interessante, tá? Uma praticidade bem legal aí do Boss Katana. Então, esse foi o Pitch Shifter do Boss Katana. Espero que vocês tenham curtido aí esse recurso. É um recurso que é uma mão na roda, digamos assim, né? Ainda mais para você que gosta de tocar aquele som que é meio tom abaixo, que é um tom abaixo aí, para não precisar reafinar toda a guitarra. Cara, muito legal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo no canal. Quem curtiu, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Curtiu o conteúdo, os materiais, os reviews? Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho